Estreia na 4x4, estou muito contente com o resultado, vim conservador em boa parte, fui me encontrando como é que o carro se comportava em cada curva, fui aprendendo, foi um rally de aprendizagem para mim, tive o prazer de ontem no Super Prime disputar entre eu e o meu irmão, foi uma disputa limpa, justa, perdi por pouco, mas mostrou que eu posso andar junto com eles, isso me deu uma ótima confiança para os próximos, principalmente o próximo ano, eu tenho um ano inteiro ainda para aprender muito sobre o carro e aprender muito sobre a rally ainda.